Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves, bem que sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio da Last of Us parte 1. Desse lado espero que esteja tudo bem com vocês em casa, espero que esteja tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos. Já sabem como é que é rebentar com o like, subscrever o canal se vocês são subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Vamos então dar início aqui a um novo episódio da Last of Us parte 1. Bem-vindos aí meus amigos, let's go guys! Bora lá, se eu estou a rebentar com isto, ao mais alto nível, oh yes, tal e qual. Bora lá! Esta é a parte que me dá mais medo, esta é a parte que eu mais gosto, esta é a parte que mete mais respeito. É assim, bora lá, bora nos borrar todos, neste caso eu, mas pronto, bora lá! Esta parte é de botar o respeito no sítio que realmente tem de ser, não sei se estão a entender. Pode ser isto. Pode ser? Vai-te encher da mosca, jogo. É que eu já nem me lembro de metade desta merda, o problema é esse. Eu tenho um receio do caraças, de estar a perder merdas, eu não sei se tem merdas para aqui, já não lembro. Isto é merda arrepia-me para caraças. Vão-se encher da moscas, têm para ali um caminho. Como é que isto desce, é assim? É para aqui, será que é para aqui? Será que é para aqui? Oi, olha a cabeça, Joe, sobe, sobe, sobe. Ai, eu estou todo arrepiado, vão-se encher da moscas. Tínhamos mesmo que fazer isto? Tínhamos mesmo que fazer isto? Tínhamos? Tínhamos que conseguir contornar este portão. Tens que contornar? Não, tens é que voltar para trás e ficar sossegado. É Eli que se sabe sozinha. Que merda, pá. Talvez aquela porta. Era para onde estávamos aí, não era? É que o cabrão nem se baixa. Ei, nós temos tudo. É mentira. Mentira, não pode. Como é que diz que nós temos tudo? Fogo, tu me matou. Como é que tu tens tudo, velho? Não podes ter tudo, mano, não podes. Eita, canina. Isto vai dar uma cegada. Vai dar uma cegada, vai. Não é por aqui, pois, não. Ah, está cheia as facas. Ah, que merda. Onde é isto é para ir para onde? Eita, eu me matou. Eita, eu me matou. Eu acho que foi por aqui que a gente veio. Isto vai dar uma cegada de pista. Não é por aqui. Não se encher da moscas, eu também vou ver que isto faz da merda. Onde os ratos fogem não é bom sinal, pai, não? Eu estou tão arrepiado, velhos. E aí? E aí? E aí? Sim, mozei? Vão se encher das moscas, oh Joe não respires assim velho Vamos, vamos, não faça isso, mano, não faça isso Ei! Vai te encher da mosca, se não é o único. Ei, ei, ei! Vem aí outro! Corre! Fogo, tudo! Onde é que andou a coisa? Onde é que andou a outra? O asco, que andou por aqui. Cabrão do asco! Não havia um asco? Havia um asco, não havia? WTF? Está tudo a gravar? Ah, que eu não quero passar por isto mais nenhuma vez. WTF o asco! Então, não pegues essas... Ah, eu acho que eles mexeram nisto. Eu acho que eles mexeram nisto. E eu acho que não aparece assim à toa. Eu acho estranho. Sabe o que é que eu acho estranho? O que é esta merda? O que é esta merda? Agora vocês diziam... Boica! Não se desculpe! Realmente... Já está, já está, não é? Mas eu acho que ainda há coisas para se apanhar aqui, sabem? Bem... Daí eu querer realmente... Andar aqui à procura. Também não havia uma... Ah, é do outro lado, do outro lado é que a gente vê tudo, não é? Mas eu acho que ainda há coisas aqui para se apanhar. E ainda há aí bicho. Se não aparece... Eu sei que é para aí. Então e o asco? Já não há nenhum asco? What the fuck? Não havia mais gente? Antes havia mais gente? Não havia? Havia mais? Vem mais? What the fuck? Antes a gente até os via aí a correr feito esparves? Oh, 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 isso é que não, isso é que não. What the fuck? What the fuck? Onde é que eles andam? É que eu quero limpar-los todos já que esta é parte de um borro mais mas eu gosto dela. Wtf. Há coisas que me deixam bem parvo tipo mexeram no jogo e tiraram a melhor parte que é parte do Asco. Não faz sentido. Entendem? Tipo o Asco comigo aparecia aqui quando a gente limpava aquele. O Asco aparecia aí e subia e a gente... Aliás forem ver o The Last of Us 2021 ou The Last of Us Remastered ou a playlist da série The Last of Us 2021 Remastered. Ele aparece duas vezes ali. Ou ele vai aparecer agora comigo a tentar passar. Ah pois. Nós não conseguimos ligar o gerador por completo. Faz sentido? Só mesmo quando tu ligas o gerador é que ele sai. Acho que ainda aparece mais gente quando a gente o liga. ou é impressão minha. Acho que aparecem os clicadores. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Estavas a pedindo. Aí o tens. Para de ser parvo. O que é que é? Tá me descegada? Agora de onde é que ele vai aparecer? Ah é daqui, toma aí! Olha o cabrão lá! Ae, sai! Quebrão! Ah! 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 para o braço da criança não sair tu és malaico vamos ver se há aqui coisas para se apanhar olha, por acaso até temos aqui a mesa e tudo é isso estou-me a tremer todo velho não se encher de moscas hora de trabalhar é hora de vir trabalhar isso aqui é mais 242 bem o que é que nós já melhorámos acho que foi esta que a gente melhorou ou não capacidade do carregador não dá dá para a mira e dá para a velocidade de recarregamento mas é tudo coisa dá para melhorar aqui a mira e já não dá para mais nada aqui vamos fazer esta, não é? vamos meter a capacidade do carregador eu para acaso gosto muito desta arma só como leva poucas armas poucas armas, poucas balas é complicado ao início usar muito mas agora começa a showbiz da situação começa começa a nada começa a nada dá para diminuir o recuo da situação o recuo é assim o recuo é assim é limpar é só limpar é só limpar já podemos ter dito antes já não dá para mais nada bem, bora lá vamos meter esta vamos meter esta esta é a que a gente já mexeu vamos mexer um bocado na outra e vamos mexer um bocado na outra e vamos mexer aqui esta é só três por isso e está feito está feito chora agora bem, bora vamos poupar estas podia mexer no arco podia ou não sim podia naquela altura mexer no arco podia temos aqui esta podemos fazer e podemos fazer esta também só que eu não uso muito arco é dizem que sim será que dá? não dá é que ouve-se mesmo vou ser a do gerador lá embaixo agora já podem habitar ali habitar olha vamos poupar vamos poupar vamos poupar acho que aqui é acho que aqui é vamos poupar vamos poupar vamos poupar vamos poupar e certifiquem-se que não deixam escapar mais nenhum infetal o gajo não o mordeu mas acho que alguém o mordeu agora acho que há mais temos um homem abatido não espere-se cobre-me vou avançar vai não vai-se é tombar velho entra lá aí entra aí next entra aí entra 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 aí entra lá velho para ver se curtes anda lá mano estás a sentir anda canina anda para veres o que tens para ti canina anda lá anda lá anda lá canina vais ver o que é bom para a tosse olha o gajo olha o gajo mas anda lá e se diga teu anda lá cabral ah tão curtiste acho que não há mais ou se calhar até há graças mas eles são grandes burros mas eles tinham esta porta para entrar ah ah não quiseram gandas otários gandas otários podiam-me apanhar pelas costas como gostam já não é a primeira vez carrega ele não gosta de recarregar é por isso que eu digo que o Joel é teimoso estão a entender agora porque é que eu digo isso se não estou em erro aqui tem coisas pois tem pois tem tem aqui pózinho do bom bem ah tá um chaval é isto aqui é é é é isso é o que a gente julga olha aqui usamos tantas flechas aqui não há nada para o pai olha é as garrafas está cheio tudo todo arrepiado 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 isto mexe com o meu intestino delgado borras tudo estás acabado estás acabado um oi 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 o tipo oi 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 o oi o doi o o que too go Major bzw oi o que vai o o o o up upside down Eu já não tinha que usar uma merda para subir Onde está Ah está aqui Eu ouvi um passarinho Às quatro da madrugada O boy que quando está nervoso canta Não sei se vocês sabem Aí está Ah cabrão 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 Filha da Não vai matar o Joel Ah não Ah não 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 Ah Estou enjoada Porquê que não ficaste lá atrás como eu te disse Mas estás feliz por não ter ficado certo Estou feliz por os meus miolos não terem sido rebentados por uma miúda Sabes o que mais? Não Não Que tal Que tal Ei Eli Eu sei que não foi fácil mas era eu ou ele? Obrigado por me salvares a pele Não tens nada assim para me dizer Joel Temos de continuar Temos de continuar E terminar Já foram Muitas emoções Um episódio só 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 Bem meus amigos Espero que tenham gostado Já sabem Likezão Subscrever o canal se não são subscritos Partilhar o canal com a vossa família e amigos Vemo-nos Amanhã às 12 Para um novo episódio De Al X Hunter E Nada mais Nada menos Do que o que? Às 18 Continuação Da Last of Us Parte 1 Ok meus amigos Daqui com vocês foi o Ruben Alves Beca Até a próxima e Pui Obrigado Ha ha Tchau